Não havendo indícios de maus tratos, negligência ou abuso, o melhor interesse da criança é permanecer no lar dos pais adotivos no caso em que o Ministério Público determina busca e apreensão em virtude de adoção irregular ou adoção à brasileira. Esse foi o entendimento adotado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar dois aviscorpos sobre a matéria. Edson e Cristiane são casados há mais de 20 anos. Como a maioria das famílias, tinha um grande sonho, ser pais. Mas os desejados filhos não vieram de forma natural e depois de passar por dois procedimentos de inseminação sem sucesso, eles partiram para a adoção. A gente pode ser muito bem pai de outra maneira, porque o amor não está nessa coisa de sangue, de ter sangue ou não. Então, o amor a gente cria junto com a criança. O processo não foi fácil. O casal teve que lutar muito. A gente sempre se esforçando, correndo atrás, não aceitando não como resposta, que tem muito não. A gente bate muita porta fechada, que é difícil. E a gente, ou não, eu vou conseguir, eu não vou aceitar não como resposta e vou correr atrás. A determinação nossa e a determinação de alguém que quer ser pai e mãe adotivo tem que ser muito forte. O primeiro a ganhar um lar foi o Eduardo, quando tinha apenas 20 dias. Mas a maratona não parou por aí. Quatro anos depois, a pedido do Eduardo, que queria um irmãozinho, o casal decidiu começar tudo de novo. E adotou o Ricardo, com um mês de vida. E a decisão de adotá-los ainda recém-nascidos tem um motivo. A gente optou por adotar muito cedo, porque a gente queria passar por todas as fases de pai e mãe. Então, é os primeiros passos, o dentinho que está caindo. Então, assim, a gente queria passar por todas essas etapas da formação de uma criança. Este ano, dois casos de adoção que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça chamaram a atenção. Um, a mãe biológica entregou o filho para um casal. O outro foi quase da mesma forma. A mãe entregou o filho para uma família, mas com uma diferença. A criança já estava registrada no nome dela. O Ministério Público entrou com pedido de busca e apreensão, porque as crianças foram adotadas de forma irregular. A chamada adoção à brasileira. As pessoas pegam essas crianças diretamente com a mãe ou através de alguma pessoa e não passam pelo cadastro. Elas não são ouvidas, não são qualificadas, não são preparadas para receber uma criança em adoção. Nos dois casos, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que sempre deve prevalecer a ordem cronológica do cadastro de adoção. Antes de tudo, deve prevalecer o interesse e o bem-estar da criança. E quanto à burocracia enfrentada pelo casal Edson e Cristiane, a advogada explica que este é um procedimento demorado, mas necessário. A gente acha que demora muito e pensa só no lado dos seus sentimentos de querer adotar. Mas esta lei veio para amparar e para ver o que é melhor para as crianças. Porque existem muitos casos de tráfico de crianças, tráfico de órgãos, crianças que são adotadas para serem simples empregadas domésticas, crianças que são abusadas sexualmente, nós temos que pensar na pedofilia, nós temos que pensar em tudo isso. Então, essa lei foi criada para zelar, para ver o que é melhor. E para as famílias também se conscientizarem que elas estão adotando o seu filho. Não é um objeto, é o seu filho. Com isso, o casal concorda. Eu acho que uma criança que está sendo negligenciada pelos pais, mães e pais com histórico de abandono, uso de drogas, de maus-tratos, essa questão da perda do pátrio-poder é um tabu, mas deveria ser mexida. Legenda Adriana Zanotto